Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria cumprimentar meus irmãos de comunidade, Tiago, Inácio, companheiros de missão, que com tanta unção, ministra a canção, que como nosso Pai fundador nos ensina, é ponta de lança, que fura e vai entrando nos corações, rasgando as almas para receber a graça do poder de Deus. Deus abençoe vocês, ministério, para que cada vez mais sejam esses homens que proclame Maranatá, através da vida e da entoação de cada canção que sai da alma. Deus abençoe, meus queridos, os amo. Os irmãos da banda também, Deus abençoe cada um, os nossos irmãos que estão aqui a serviço do Evangelho, transmitindo as imagens que vai além daquilo que nós temos aqui em nossa casa e nossa sede, mas ultrapassa grandes fronteiras, chegando até os teu coração. A Miriam, do departamento de eventos, que está aqui servindo eventos e a TV, os irmãos e as irmãs que estão na direção, é uma companhia maravilhosa. Quando o nosso pai fundador diz, fala que nós somos uma companhia de pesca, de fato a gente toca nesse mistério e nesta realidade, que de repente, às vezes a gente só recebe o peixe pronto, bonito, na mesa. Mas até o peixe chegar na nossa mesa, a árvore deu a madeira que fez o barco, não é? E foi, e foi, e foi, e foi, até chegou nos pescadores. Enfim, nós somos uma companhia e esta companhia de pesca está firme neste Kairos, neste Maranatá, neste Domingo Dia do Senhor, Domingo da Alegria, para que você experimente a graça de Deus através da partilha da palavra, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, versículo 42. É o tema da nossa partilha. Vigiai, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mas eu vou ler os versículos de 42 até o 44. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 44. Vigiai, pois porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabeis que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, estáis também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. É uma exortação maravilhosa de Jesus, que com esta palavra nos adverte sobre os finais dos tempos e nos exorta diante desta realidade a estarmos vigilantes. A advertência de Jesus é para que eu e você vigiemos, que possamos estar vigilantes, possamos ser vigias. Vigia é aquele que vigia. Então, nós precisamos estar vigiando para entrar nesta graça e estar preparado, porque a palavra é clara. Não sabemos em que hora, em que dia o Senhor virá. O certo é que Ele virá. Porque a palavra do Senhor é verdade, é vida. Ele prometeu e Ele cumprirá a sua promessa. Ele veio numa manjedoura. A manjedoura aponta para o Calvário, a cruz, onde Ele nos remiu, nos resgatou da vida de pecado, das garras do pecado, da morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e hoje na Santa Missa nós rezamos o creio, professando essa verdade, subiu aos céus e de lá enviou o Seu Espírito Santo sobre nós. E toda a sua vida, Jesus nos preparou, nos advertiu, nos falou que viria para nos levar. Uma última vez, de uma vez por todas, levar a sua igreja. E essa é a expectativa da igreja, que sou eu que é você. Esta é a nossa esperança. Essa verdade nos anima. Mas Jesus adverte que neste tempo, que nós não sabemos nem dia, nem hora, nós precisamos estar em estado de vigilância e preparados. Mas preparados para quê? Por que nós precisamos estar preparados? Preparados para quê? Para nós, cristãos, para nós, na igreja católica, apostólica, romana, estar preparado para a volta do Senhor é o mesmo que está preparado para a morte. É o mesmo que está preparado para a morte. Mas por quê? Porque para nós, cristãos, a morte representa ir imediatamente para a presença do Senhor. Como nós não sabemos o dia e nem a hora, nós precisamos estar preparados para este momento. Estar preparados para esta hora, que nós não sabemos. Nós precisamos andar preparados. Por isso que na doutrina católica nos ensina e nos exorta sobre os novíssimos, que são os últimos acontecimentos que afetarão cada indivíduo, cada filho, cada filha, no fim de sua jornada terrestre, que é a morte, o juízo pessoal, o purgatório, o inferno e o paraíso. Então, na doutrina da nossa igreja, nós experimentamos e aprendemos essa graça. Por isso que a preparação é uma rotina cotidiana na vida do católico, que não sabe o momento nem a hora, mas tem a certeza que o Senhor virá. Se não o vermos com esses olhos, nós poderemos ver na hora que chegar o exato momento em que os nossos olhos se fecharem para esta terra e abrir no paraíso, no purgatório ou no inferno. Então, é por isso que nós precisamos estar preparados. O catecismo da Igreja Católica nos ensina que, ao morrer, cada pessoa recebe na sua alma imortal a retribuição eterna num juízo particular. Então, antes do juízo final, tem o juízo particular. Então, eu preciso ter e caminhar nesta preparação, aguardando esses dois momentos, o do meu juízo particular ou o do juízo universal, que Jesus fará. Enquanto nós esperamos tudo isso acontecer, nós precisamos esperar e aproveitar bem o tempo desta espera, o tempo desta preparação. Porque, para nós, o tempo chega sendo um tesouro. O tempo é um tesouro. Por isso que a advertência que Jesus nos faz vale para todas as pessoas em todos os tempos. Não foi somente para aqueles que o ouviu, mas para todos nós, perpassa séculos, histórias, nações, a advertência do Senhor. Vale para todos nós, vale para mim, para você, agora, nesta hora, quando Ele diz, vigiai. A vigilância é um estado de espera ativo. O vigia jamais espera cochilando. O vigia, em sua torre, ele não espera, não vigia com a sua atenção em outras situações. Ele vigia sinalizando, observando tudo ao seu derredor. no Farol da Barra, na capital da minha Bahia Maravilhosa, na minha terra, lá no Forte de Santo Antônio, nós sobemos para o lugar, quando chegamos visitando, o lugar, vou chamar Guarita, porque não me recordo agora o nome, onde o soldado ficava lá vigiando o mar e a terra para ver com segurança se estava no campo de segurança, se não tinha sinais de inimigo para invadir. E lá naquela Guarita tem abertura para todos os cantos. Então, o vigia que está ali, enquanto ele se direciona, olhando e fiscalizando, ele tem uma visão geral e ele olha por todos os cantos, por todos os lados. Norte, sul, leste, oeste. Então, nós também precisamos, neste estado de vigilância, esperar o Senhor com esta atividade, observando tudo o que está acontecendo ao nosso derredor e os possíveis ataques de inimigo para prejudicar a nossa vigilância, a nossa atenção. Então, nós precisamos despertar para aquilo que fere ou aquilo que quer atrapalhar o nosso estado de vigilância à espera do Senhor, para tirar a nossa atenção, para nos desanimar, para nos fazer esmorecer, porque essa espera não pode ser uma espera passiva, de braços cruzados. Não basta apenas esperar, meu irmão, minha irmã, é preciso esperar vigiando ou esperar sendo vigilante ou vigilantemente do tempo que você quiser usar. Mas é preciso esperar vigiando. Como é esperar vigiando? Parece tão redundante, mas o Espírito Santo impulsiona e deixa, permite que Jesus nos dê a resposta agora, nesse exato momento de como é esperar vigiando. Como é esperar vigiando? Jesus dar a resposta no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13. Olha a resposta que Jesus nos dá ensinando como é que se espera vigiando. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Cinco dentre elas eram tolas e cinco prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, íde-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes, dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam, não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de que? O comprar, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas, entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam, senhor, senhor, abre-nos. mas ele respondeu, em verdade, vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Vigiai. Então, Jesus, ele nos dá esta resposta e nós vamos aprendendo com esta resposta de Jesus que, em lugar da curiosidade, nós precisamos vigiar. Em lugar da curiosidade, nós precisamos ter essa ação de vigilância da nossa alma, da nossa vida. Jesus, ele ilustra em todo o capítulo 25, três parábolas que dão essa resposta de como é esperar vigiando. Ele relata o servo fiel, as dez virgens e os três administradores. Mas eu preferi essa passagem das dez virgens que eu gosto muito, porque essas virgens representam nós. Nós que cremos, nós que estamos esperando o Senhor, nós que digamos assim, estamos caminhando na fé. Essas virgens representam todos nós. E vejam, elas tinham lâmpadas acesas, as cinco estavam com as suas lâmpadas ali preparadas, a outra, além da lâmpada preparada, as cinco delas estavam com reservas de óleo, a lâmpada não estava de outras cinco, nem tão bem preparadas assim. E o interessante, as dez cochilaram. O texto é claro, cochilaram todas e adormeceram. E ao despertar do aviso da chegada do noivo, elas foram se preparar para ir com ele. vejam, ao aviso da chegada do noivo, este aviso ele perpetua através da igreja, o aviso perpetua através dos profetas, dos nossos pastores, dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos, do magistério da igreja, que anuncia e que nos prepara, e que o tempo todo nos desperta com essa voz profética, nos avisando e que o noivo está chegando. As imprudentes pediu óleo para aquelas prudentes. E muitas vezes a gente peça, mas meu Deus do céu, porque custava não dar um pouquinho do óleo para a nossa, para a outra, aparentemente parece que ela negou, que ela não foi solidária, que ela não foi comunitária, não dividiu o que tinha com a outra, tudo isso passa na nossa cabeça. As prudentes não puderam dar o óleo que elas tinham de reserva para aquelas que não se prepararam para as imprudentes, mas por que que elas não puderam dar o óleo? E aí a gente vai lá para perceber no contexto dessa história como era esse óleo, como era que era feito. Então, o azeite extraído, prensado das azeitonas, a primeira prensagem do óleo puro que é usado, que é consagrado, aquele primeiro óleo puro, ele é consagrado para usar na cura, para unção, e depois parte dele é usado para as lâmpadas, para iluminar, para acender as candeias. A lâmpada era um objeto feito de barro, de agila, de barro moldado, meio achatado, com um buraquinho, um fiozinho, assim, onde era depositado o azeite para a lâmpada. Somente que para a lâmpada está pronta, está preparada para iluminar, era preciso, era necessário pegar esse azeite próprio para a lâmpada, lambuzar a lâmpada e deixar queimar o azeite para impermeabilizar e solidificar o barro da lâmpada muito mais ainda. Para nós que gostamos de usar panela de barro, na minha terra, na Bahia, nós usamos muito, e eu gosto quando vou para lá que eu vejo a panela de barro na estrada, eu sempre falo, Sebastião, eu quero mais uma panela. Só que a panela vem como essa lâmpada, ela precisa ser impermeabilizada, ela precisa ser preparada, o barro, embora está seco, precisa ser muito bem solidificado. Se não for assim, quando a gente colocar a panela no fogo, racha. E o que a gente faz? A gente lambuza a panela de óleo e coloca no sol e no sereno. Eu aprendi assim com a minha avó. Deixa tomando sol, deixa tomando sereno, depois a gente deixa queimar um pouco no fogo e a panela está pronta para ser usada e não racha. A mesma coisa a lâmpada. Ela precisava ser lambuzada com aquele azeite e ela precisava ser queimada com aquele azeite, ser preparada para ela iluminar e não rachar, para ela estar pronta, para ela estar sólida. E nós vamos entender, muitas vezes, diante dessa alusão, diante dessa história, nós vamos entender que o azeite da nossa vida ele também ele é extraído de uma prensagem. Ele é extraído da força da prensagem do mesmo jeito que aquelas azeitonas hoje com a tecnologia é mais fácil, mas naquele tempo ela colocada em saco e levando e levando a paulada até sair o azeite. Imagina, na nossa vida também é assim essa prensagem que nós também passamos para exalar e deixar extrair o azeite puro, o virgem, o melhor. E como isso se dá na nossa vida? Através das adversidades, através dos desafios, através dos sofrimentos, através das tribulações. Talvez você que está aí neste cairós conosco está falando eu estou igual essas azeitonas dentro do saco levando paulada para tudo quanto é lado, mas tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que as pauladas que a gente leva é prensado e extraído da nossa alma o azeite puro, porque é nessas circunstâncias, nessas adversidades, que o melhor de nós precisa ser extraído como o melhor azeite puro. Então, eu preciso caminhar também nessa perspectiva que tudo o que Deus permite eu viver e passar nesta prensagem do cotidiano da vida, Ele vai extrair o melhor azeite da minha alma ao azeite puro. Não dá para dar o azeite puro da sua alma para outro. Você entendeu por que as prudentes não podem dar o seu azeite para as tolas? Porque cada pessoa deve crescer e aprender com as suas próprias experiências. A sua experiência, meu irmão ou minha irmã, vai me edificar, vai me fazer crescer, como a minha também. Mas eu não posso dar a minha experiência para você, nem você dar a minha, por isso que aquelas prudentes não tiveram condição de dar o seu azeite para as outras. Não foi ruindade, como diz na minha terra, não foi uma ruindade, não foi uma falta de companheirismo, é porque cada um de nós precisamos dar uma resposta diante daquilo que nós passamos, diante daquilo que nós vivemos, diante das experiências boas e ruins, mas que nos faz crescer, ou melhor, que precisa nos fazer crescer e nos tornar melhores para o Senhor, para o outro. A lâmpada, ela precisa estar preparada, o constante uso da lâmpada fortalece a lâmpada e fortalece a queima do azede que traz para iluminar aonde ela vai ser colocada. Você entendeu? Nós precisamos preparar nossa lâmpada, é por isso que Jesus, nesta parábola, ele fala tanto da preparação e da vigia, ela não podia pegar a lâmpada de qualquer jeito, colocar o azeite e achar que ia iluminar, não ia, a lâmpada precisa estar preparada, a nossa alma precisa estar preparada, as virgens prudentes estavam preparadas, além de ter preparado as suas lâmpadas neste processo que eu partilhei com vocês, elas também traziam reservas de óleo para usar em suas lâmpadas para permanecerem acesas, então o segredo está na preparação da lâmpada, o que será que fizeram com que as virgens tolas não prepararam as suas lâmpadas, quando eu rezava e estudava para esta partilha, também me perguntava, Senhor, as minhas lâmpadas ou a minha lâmpada, a lâmpada da minha alma, ela precisa estar preparada para manter acesa o fogo do teu espírito em mim, eu preciso constantemente estar preparando a minha lâmpada para ela estar solidificada, para ela estar impermeabilizada diante de todas as diversidades que não para de chegar na minha vida, e olha meu irmão, minha irmã, a preparação ela é individual, não tem como eu, preparar a lâmpada do Rafael, nem preparar a lâmpada da Miriam, nem do Tiago, Tomé, nem tampouco o do Inácio, não tem, a preparação ela é individual, a responsabilidade é pessoal, não podendo se omitir, fiando-se nos outros, eu não posso, eu sou casada, vou fazer 33 anos de casado no dia 27 de dezembro, bodas de Crisio, mas eu não posso me fiar na lâmpada de Tião, nem Tião pode se fiar na minha lâmpada, eu preciso fazer uma preparação pessoal, embora nós sejamos casados, embora nós sejamos um, a preparação é individual, por mais que eu o conheça e ele me conheça, quem sonda as minhas profundezas é Deus, quem sonda as minhas profundezas é Deus, e quando nós somos casados, nós conhecemos o pecado do outro, não é Inácio, mas Tomé, nós conhecemos, dá vontade de chegar para o marido e falar, meu filho, vai confessar, porque você fez isso, 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 claro, nós não podemos fazer, mas nós conhecemos, porque nós dormimos e acordamos junto com o caboclo, nós conhecemos os defeitos, conhecemos o pecado do outro, mas a preparação é individual, eu não posso me enfiar na lâmpada dele, nem ele pode confiar, nem se enfiar na minha lâmpada, a preparação é individual, a responsabilidade é pessoal, eu não posso de forma nenhuma, dar a minha lâmpada, nem a minha reserva, despejar na vida de Tião, nem ele com a minha, de forma nenhuma, o máximo que eu posso fazer é caminhar junto na preparação, isso nós podemos fazer, animar o outro, olha, você consegue na sua preparação, exortar o outro, vai, vai, porque você consegue, é o que nós podemos fazer, porque, meu querido, ainda, ainda que tarda, a volta do Senhor, a lâmpada da vigilância deve estar preparada, porque se ela não estiver, ela vai rachar, ela vai quebrar, ela não vai estar sólida, ela não vai estar impermeabilizada, ainda que tarda o Senhor, ainda que o mundo diga, olha, os cristãos estão esperando a volta do Senhor, cadê, passaram-se dois mil anos, e ele ainda não chegou, pode não ter chegado para nós, com os pés nas nuvens, como o veremos, mas ele chegou para tantos que fecharam os olhos nessa terra e que já estão ou na glória, ou no purgatório, ou no inferno, porque na nossa doutrina católica é isso que nós aprendemos, o juízo particular, a vinda de Jesus pessoal para mim, para você e a universal, por isso que nós precisamos caminhar vigiando e preparando, andar preparado o tempo todo, desta forma nós não seremos surpreendidos com o retorno de Jesus, porque ele mesmo falou eu vou como o ladrão, porque se o ladrão disser olha eu vou lá roubar a tua casa, hoje a gente vai ligar para a polícia, vai pedir que a polícia faça ronda no bairro, vai colocar até um vigia na espreita para blindar a nossa casa com a segurança para o ladrão não assaltar, mas o ladrão não avisa quando ele vai assaltar, a mesma coisa o senhor, por isso que ele se coloca no lugar do ladrão para dizer não aviso vou chegar de supetão como diz na nossa na minha terra lá na Bahia vou chegar de supetão quando a pessoa chega de supetão é assim tocou a companhia a campainha bateu na porta você abriu nossa a visita chegou de supetão e se você não tiver com a casa preparada você fica ali ai desculpa desculpa o transtorno está desarrumada aqui está desarrumada com lá está uma bagunça aqui aí tenta jogar aqui debaixo do tapete não adianta é por isso que dona de casa também tem que andar preparada dentro da sua casa por causa das visitas de supetão porque na hora também é uma garfe ficar dando desculpa de que a casa está desarrumada sabia? não é elegante é melhor deixar a visita de supetão chegar e ver a bagunça do que você dar uma desculpa porque está bagunçado a mesma coisa nosso senhor na nossa vida espiritual é melhor deixar ele entrar é melhor deixar ele chegar de supetão e ver a bagunça que está para ele pôr em ordem o nosso caos com a força do seu santo espírito para ele pôr em ordem a bagunça o desajuste que a gente faz então esta preparação é esta hora que nós vamos permitir que o senhor entrando na nossa vida vá colocando em ordem tudo que está em desordem é preciso meu irmão porque a vida a vinda do senhor é certa é tão lindo quando canta vigia esperando a aurora não é? porque é uma verdade São Paulo na primeira carta aos tessalonicenses no capítulo 5 versículo 29 repete o que Jesus disse no evangelho o dia do senhor virá como um ladrão de noite porque geralmente os assaltantes fazem isso à noite não é? virá como um ladrão à noite meu irmão essa vigilância é aquela que cita se traduz em um zelo constante que é a perseverança eu preciso perseverar no senhor você precisa perseverar no senhor o zelo da vigilância vai me levar a ter uma vida perseverante e perseverar não é fácil não é fácil perseverar aguentar firme as turbulências os transtornos mas ser insistente na perseverança ser firme na perseverança e olha perseverar no senhor não é dentro da minha nem da tua conformidade não muitas vezes nós enfraquecemos na perseverança no senhor porque nós queremos perseverar enquanto tudo está do jeito que eu gosto que esteja ah não está tudo bom está tudo muito bem maravilhoso então agora eu persevero agora eu acordo três horas da manhã para rezar eu rezo o rosário o dia inteiro três horas da tarde o texto da misericórdia e por aí vai todas as práticas de devoção de piedade eu estou com tudo mas na hora que vem a turbulência na hora que vem o aperto aí eu começo a esmorecer eu não rezo mais o rosário eu rezo só um terço eu esqueço da hora da misericórdia eu mal vou na missa aos domingos aí a perseverança com a preparação da lâmpada vai ó somente que o que enche a nossa reserva de óleo é a perseverança por isso que as virgens tolas além de não ter preparado a sua lâmpada não tinha reserva porque quem não se prepara não tem como ter reserva então a reserva de óleo é a nossa perseverança custe o que custar porque não é fácil para ninguém quem disse que é fácil mas nós precisamos ser violentos ser violenta o reino de Deus é dos violentos e o violento que o senhor está falando não é chegar e dar na cara do outro não é ser violento com você mesmo diante dos maus costumes que nós temos ser violento na luta contra o pecado talvez nós estamos esmorecidos porque nós não tivemos ainda a força de ser violento violenta contra o pecado sabe aquele pecado que está sempre à nossa frente todo bonito florido lindo e maravilhoso porque pecado nunca vem com gosto ruim nunca o pecado sempre aparece muito bom porque se o pecado fosse ruim a gente não cometia não é então o pecado sempre vem com as delícias deste mundo com os apetites deste mundo para nos enganar é tão bom que a gente esquece que no fim é amargo e a gente vai com tudo e aí a gente cede somente que nesta hora nós precisamos ser violentos violentos e dizer não não e não e onde eu vou achar força para dizer não a graça de Deus o Espírito Santo que é muito mais forte do que as nossas fraquezas se a gente chama o Espírito Santo ele vem em nosso auxílio essa semana eu quase me amarrei na mesa para não fazer um estrago na vida de pecado porque eu me conheço então eu me amarrei assim numa mesa e fiquei dura respirei fundo para o Senhor me segurar e me dar a graça para eu não ter feito um estrago com a minha vida e com a vida dos outros é dessa forma que nós vamos penando e ralando nesta luta nesta preparação e nesta vigilância contra o pecado quem vigia treina os vigias tem uma atenção aguçada um ouvido aprumado não é verdade tem que ser educado porque geralmente tem uns vigia que é tão grossão mal você chega para fazer uma pergunta já solta a falta de educação na sua cara mas o vigia tem que ser educado tem que estar atento tem que deixar a percepção acuitiva visual auditiva tem que estar aprumada tem que olhar lá na frente e falar opa ali tem sinal de perigo tem que saber distinguir bem os sons que são comuns do seu trabalho de vigia e os sons diferenciados que pode ser um ataque do inimigo na vida espiritual também é assim nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça de uma visão espiritual para vigiar a nossa alma diante do pecado nessa luta pessoal nessa luta pela santidade nessa guerra para vencer o pecado eu preciso pedir ao Espírito Santo que a luz do Espírito Santo alumia a minha alma para que eu possa ver os inimigos que me atacam eu preciso ter esta visão e tudo isso é preparação da minha lâmpada todo esse processo é preparação para a minha lâmpada esta vida aqui meu irmão ela é passageira essa vida aqui na terra olha é transitória e é uma vida precária Deus ele fez assim para que a gente não se acostume achando que o céu é aqui que está tudo bom então eu vou ficar por aqui não o que Deus tem para nós é muito melhor no céu o que o Senhor tem para nós é muito melhor se aqui na terra em um momento de oração um acampamento de oração um cairós o grupo de oração a celebração da Santa Missa que é o céu aqui na terra se nestes momentos a gente já se delicia com a graça que muitas vezes dá vontade de ficar ali naquele momento e não querer mais outra coisa imagina como vai ser no céu é por isso que nós nesta vigilância precisamos ter o coração aberto e lutar pela santidade porque como diz São Pedro é a nossa santidade que apressa a vinda do Senhor por isso que eu preciso andar preparada nesta constante vida de preparação para apressar a vinda do noivo que não vai dizer a hora que vai chegar é por isso que a igreja em cada Santa Missa diz Maranatá vinde Senhor Jesus você já percebeu que a cada celebração eucarística a igreja o corpo místico de Cristo o chama Maranatá vinde Senhor Jesus Maranatá é uma expressão em aramaico Maram que significa nosso Senhor Atá que significa está aqui e traduzindo para nós a gente fala vem Senhor ou nosso Senhor vem porque os primeiros cristãos se saudavam até dizendo isso Maranatá falando para o outro o Senhor está aqui ou o Senhor está vindo o Senhor vem mas quando nós falamos vem Senhor Jesus Maranatá é porque a minha casa a minha vida precisa estar preparada para recebê-lo a qualquer hora a qualquer momento imagina meu irmão se ele chega o que nós estaríamos fazendo precisaríamos estar prontos como São Domingos Sávio como São Geraldo Magela que estava lá brincando no pátio da escola e alguém perguntou se Jesus chegar agora o que você vai fazer vou continuar brincando olha se Jesus chegar agora nós precisamos estar fazendo bem o que nós estamos fazendo porque nós estamos com uma vida de preparação em dia se Jesus chegar agora Tiago você vai estar ministrando a canção você vai estar trabalhando no departamento que você trabalha você vai estar cuidando da Edilane e dos dois filhos lindos que vocês têm com tranquilidade porque a vida vai estar nesta preparação assim o Inácio também se Jesus chegar agora Inácio Inácio vai falar eu estou aqui na rádio fazendo o programa ai meu Deus se Jesus chegar agora Antonieta eu estou aqui empacotando no clube da evangelização os livrinhos que a gente manda para os nossos sócios receberem a mensagem do Padre Jonas agradecendo a sua doação o seu o seu empenho de colaborar com a evangelização eu vou continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo que zerar todos nós todos nós Jesus está chegando nós porque estamos com uma vida preparada a lâmpada acesa na vida de oração na luta contra o pecado na violência contra as mazelas principalmente os pecados mortais que nos levam pode nos levar para o inferno Jesus chegando agora eu tenho que estar com a minha lâmpada acesa e a reserva de óleo a reserva é essa preparação cotidiana essa preparação diária essa preparação na luta para garantir que o noivo vai abrir a porta e eu vou entrar para ceiar com ele eu você a sua casa a sua família nós precisamos ser filhos e filhas que desejam porque que quando a gente fala da volta de Jesus a gente não tem medo a gente não fica com grilo na cabeça porque que as pessoas se despertam olha só a tentação fica mais preocupada com os sinais que vão aparecer do que é com a preparação para a volta do Senhor não é para a gente ficar preocupado gente não é para tirar nossa atenção nós temos que seguir preparados a palavra diz que elas todas elas cochilaram todas cochilaram e adormeceram eu preciso cochilar e adormecer no Senhor preparada para na hora que ele falar bem assim vem sim Senhor estou pronta estou indo eu não posso estragar a minha preparação com medo de tudo que Jesus diz que vai acontecer em Mateus 24 não é verdade o céu vai despencar vai chover tem gente que está esperando as estrelas caírem do céu para falar nossa é este o sinal será que Jesus está vindo pelo amor de Deus o sinal e o caminho que o Senhor quer é a nossa preparação reta na presença dele fugindo do pecado lutando pela santidade porque se ele não chegar com os pés nas nuvens como ele subiu e os apóstolos o viu subindo e atravessando as nuvens até entrar no céu se a gente não vê com esses olhos ele poderá vir pessoalmente a cada um de nós num dia e numa hora que a gente não sabe mas ele virá para levar a nossa alma e nós precisamos estar prontos e preparados para falar o Senhor está aqui Maranatá eu vou com ele porque a minha lâmpada está acesa e a minha reserva de óleo está também do meu lado que é a preparação cotidiana que eu preciso estar aguardando a vinda do Senhor por isso eu quero te pedir agora aí onde você está que você fique de pé se você não quiser ficar de pé sentado aí ou talvez participando desse cairós preparando o almoço aí na tua cozinha com o rádio ligado ou o celular ou a televisão participando conosco mas eu quero convidar você agora para orar eu quero convidar você agora para aclamar o Espírito Santo porque o Espírito Santo é esse azeite puro que derramando sobre a nossa alma vai manter acesa a luz do fogo do Senhor que ardendo em nossas almas nos faz fazer fortes na luta contra o pecado é o Espírito Santo que vai nos impulsionar em uma vida de preparação enquanto aguardamos a vinda do Senhor Espírito Santo de Deus nós te pedimos agora vem vem sobre as nossas almas Espírito Santo de Deus nós estamos como aquelas lâmpadas de barro que precisa ser preparada lambuzada pelo teu azeite precisa ser tocar fogo para que o barro fique resistente ela fica impermeabilizada e ela aguente queimar o azeite para iluminar é isso que eu te peço Espírito Santo que nesta manhã nós possamos ser como aquelas lâmpadas que aguente o azeite que queime para iluminar que a gente sinta então nesta manhã o ardor desta experiência de quem espera espera com um propósito como a Antonieta dizia e nos conduzia espera vigilante espera atento às vezes a gente espera lá deitado e descansa mas não é essa espera quando a gente sente o mover também do Espírito que nos inflama a gente mantém essa chama acesa a gente mantém essa lâmpada acesa a gente entende que existe esse caminho tanto de cura como de vigilância que o Espírito Santo então possa orar em nós nessa hora que ele possa falar em nós que ele possa inflamar mais uma vez os nossos interiores o nosso coração por essa sede da vinda gloriosa de Jesus Espírito Santo vinde orar em mim Espírito Santo vinde falar em mim falar em mim inflama-nos Espírito Santo vinde Espírito Santo vinde falar em mim falar em mim Espírito Santo de Deus Espírito Santo vinde orar em mim orar em mim vinde curar vinde liberar nossos corações de toda opressão vinde transformar vem incendiar queima e inflama traz fogo do céu neste lugar incendeia minha alma incendeia minha alma incendeia minha alma Senhor incendeia minha alma incendeia minha alma incendeia minha alma Senhor vinde curar vinde curar vinde libertar nossos corações de toda opressão de toda opressão vem te transformar vem incendiar incendiar traz fogo do céu Senhor Incentei a minha alma, incentei a minha alma, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo vem agora de fato incendiar as nossas almas. Visita, ó Espírito Santo de Deus, cada alma nesta hora, ó Espírito Santo de Deus. Visita a mente, ó Espírito Santo, para iluminar, Espírito Santo de Deus, ilumina as trevas das mentes dos teus filhos e filhas que desanimaram, que pararam na sua vida de preparação, que estão com seus reservatórios vazios. Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora que tu venhas a acender a chama no coração dos teus filhos, que tu venhas, ó Espírito Santo, aumentar o fervor, o amor, a alegria de desejar a tua volta. E por que, ó Espírito Santo de Deus, nós almejamos a tua volta, nós queremos, ó Espírito Santo, nos santificar no cotidiano da nossa vida, preparando as nossas lâmpadas com perseverança, com vida de oração, na luta contra o pecado. Vem, ó Espírito Santo de Deus, vem, ó Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa alma, vem, ó Espírito Santo de Deus, aquece os nossos corações, quebra o gelo, a frieza da incredulidade, da falta de fé, do desânimo, do desgosto com as coisas espirituais. Acende em nós o amor, ó Espírito Santo, acende em nós o amor, acende o fervor, ó Espírito Santo, acende o fervor em nós, Espírito Santo de Deus, para repelir o inimigo que nos ataca. Acende em nós, ó Espírito Santo de Deus, a vigilância aguça a nossa visão, aguça a nossa audição, o nosso paladar, a nossa fala, a nossa sensibilidade, o dado, Espírito Santo de Deus, atinge agora os cinco sentidos, ó Espírito Santo. Vem trabalhar nos cinco sentidos do nosso corpo, para que sejamos vigilantes e preparados na Tua espera, na Tua espera que é eminente, na Tua espera que a nossa alma grita, Maranatá, 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 Espírito Santo de Deus. Faz cair sim, Espírito Santo, o medo, a insegurança, o pavor e o temor de muitos filhos e filhas a respeito da Tua volta. O Espírito Santo quer curar o teu coração, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes fica amedrontado quando se fala da volta do Senhor. Não! É motivo de alegria, é motivo de exaltação, é motivo de festa. É por isso que a volta de Jesus sempre tem essa alusão de bodas, do noivo que vem buscar a noiva, para um banquete, para uma festa. Que o Espírito Santo de Deus te anime, que o Espírito Santo de Deus gere alegria no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus te faça levantar dessa prostação. Que o Espírito Santo de Deus te levante, para que você prepare a sua lâmpada, para que você tenha um reservatório cheio de perseverança, até a volta do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te levante, para que você tenha um suficiente coração. Bem como Maria e José procuravam ali um lugar para que o menino nascesse, mas dentro do coração daqueles pais existia a expectativa da vida do menino. Que o nosso coração possa ser Como o de Maria, como o de José Que tem expectativa E por isso se alegra Porque o menino vem Por isso é esse tempo de advento Por isso a igreja nos convida A estarmos vigilantes A estarmos em alerta Porque a qualquer momento O Senhor pode vir Mas que o nosso coração No nosso coração haja essa expectativa Haja esse desejo de encontro Haja esse lugar preparado Para que o Senhor venha Por isso que nós cantávamos Que o Senhor nos tire de toda opressão Que o Senhor nos tire de todo desânimo Que o Senhor nos tire de todo torpor Que o Senhor nos tire De toda essa apatia A nossa vida E as vezes, quantos caem na depressão Quantos caem na tristeza Porque não tem o que esperar Não tem uma esperança Quando a gente fala maranata O nosso coração se enche de esperança Se enche de uma expectativa nova Por isso o coração segue inflamado Por isso o coração segue desejoso Por isso o coração segue clamando Que o Senhor nos tire dessa apatia Tanto do corpo, do físico Mas também do espírito Que a gente se coloque então nessa atitude Nesse mover Por isso que a Canção Nova Ela reza o ritmo da vida Por isso que a Canção Nova Ela é uma comunidade que prepara A vinda do Senhor Porque a gente não pode parar Porque a gente vive essa expectativa Então a gente segue Então a gente se renova Então a gente clama ao Espírito Vem Senhor Vem com teu Espírito E inflama-nos Dá-nos essa sede Dá-nos essa expectativa Dá-nos essa graça De esperarmos Vigilantes Desejosos Vinde Espírito Santo de Deus Vinde sobre nós O Ministério de Música Vai crescendo na canção Agora nós vamos orar no Espírito Vamos encher esse lugar de unção Que o seu coração seja inflamado Que a sua casa é o seu lar Que nós ao cantarmos Ao tocarmos Sintamos essa unção Essa unção Que vem da Canção Nova Essa unção Dessa comunidade Que espera Como João Batista Prepara A vinda gloriosa de Jesus Oremos assim Meus irmãos Oremos assim Como quem espera Como quem prepara Maranata Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus E arará E arará E arará E arará E arará O arará O arará O arará Escute Escute mesmo A oração O Espírito A oração Em línguas Deixe agora Que o Espírito Santo Trabalhe na sua audição Para que você saiba Distinguir A voz do Espírito A voz do inimigo Escute Escute A oração Deixe também Que através Desta oração O Espírito Santo De Deus Alargue A tua visão Como de um vigia Para que você Veja de longe Os inimigos Que tentam Atacar A tua alma Eu queria pedir ao Tiago Que cantasse a música Maranatá O sentimento que vem no meu coração É que ao ouvir Maranatá As pessoas vão crescer na esperança Na alegria E nesta verdade de que Precisa desejar a volta do Senhor Como os primeiros cristãos Não é causa de medo Mas é a nossa alegria É o nosso desejo Dizer Vem Senhor Jesus Maranatá E não se esqueça meu irmão Não se esqueça minha irmã O teu reservatório É a tua preparação Na cabeceira do meu criado mudo Na minha cama Eu tenho uma lampadazinha Tenho a imagem de Nossa Senhora Imaculada São José Dormindo E tenho uma lâmpada Desta manezinha assim Que eu deixo lá Para eu me lembrar E não esquecer E ter um vidrinho de óleo dentro Para eu não me esquecer Que a minha lâmpada Precisa estar acesa O reservatório Que é essa preparação cotidiana Precisa estar cheio de óleo Para que a minha alma sedenta Não tenha medo De todo dia dizer Maranatá Vim de Senhor Jesus Vamos cantar essa canção do início Como tantas vezes a Antonieta foi dizendo O Senhor vem sobre as nuvens Ele vem com poder e com glória E nós que esperamos com expectativa Com alegria o Senhor Vamos unir as nossas vozes Para aclamar Maranatá Maranatá Vem Senhor Jesus Sobre as nuvens Ele vem assim ó Revestido com poder Honra e glória Sobre as nuvens Junto a toda a criação Unir as nuvens Unir as nuvens Unimos nossas vozes Maranatá 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 Vem Senhor Jesus Preparamos o dia que há de vir Deixa que essa voz Seja uma voz profética Entrando na tua casa Entrando aí onde você está Entrando pelo teu canal auditivo Gerando força no teu coração Gerando alegria na tua alma Gerando desejo de realmente Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Entra nas nossas casas Entra nas nossas famílias Entra pra reinar Entra pra salvar Entra dissipando o pecado Entra dissipando as trevas Vem Jesus Esperamos Senhor A sua volta Ele virá Maranatá Vem Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem v. Vem v. Vem v. Vem v. Vem v. Maranata Maranata Senhor Jesus Jesus está aqui a palavra nos ensina justamente isso quando nós somos dóceis ao Espírito a palavra nos diz que o Espírito e a noiva dizem vem nós somos a igreja, nós somos essa noiva o Espírito segue clamando, segue também ansioso por esse reinado de Cristo nessa terra onde como nós bem aprendemos com o nosso Pai Fundador se instaurará céus novos e uma terra nova nosso coração deve ansiar isso por isso que a gente encerra dizendo isso o Espírito e a noiva dizem vem vem Senhor Jesus vamos dizer isso juntos o Espírito e a noiva dizem vem vem Senhor Jesus a gente vai ter um breve intervalo agora e a gente volta com a nossa segunda parte desse Cairóis ainda de manhã temos pregação temos mais canções o Cairóis só encerra tarde com a missa às 15 horas tá bom? então fica aqui na TV Canção Nova a gente vai para um breve intervalo já já a gente volta com os cânticos com oração e com mais pregação estejamos atentos vigilantes Ele vem Maranata vem Senhor Jesus que é o Cairóis só e vai para um breve intervalo que é o Cairóis só a gente volta com o Cairóis só e vai para um breve intervalo que é o Cairóis só e vai para um breve intervalo que é o Cairóis só